Música Hello people, aqui é o Afraim Fala aí meus mafus mafuzinhas, aqui quem fala é o Inê Opa, fala aí galera, beleza, aqui é o Frango Saudações galera do Youtube, tranquilo, aqui quem fala é o Portuga Fala galera, beleza, aí seu gamer aqui E aí galera, beleza, que nerdzito E dessa vez estamos aqui para mais uma edição do Lucky Maze E vamos estar todos presos dentro de um labirinto Duas equipes, ou melhor, três equipes Só que cada equipe vai ser uma equipe de dois Vão ser dupla gente, só que você não vai começar com seu amiguinho Você vai começar separado dele, isso é muito ruim Só que depois vocês vão poder se comunicar um com o outro E outra coisa, vamos ter cada um duas vidas gente Só que não vai encontrar morte para Lucky Block, nem morte para Mob Nada assim, só morte para player E ó, Inê, quem que vai ganhar dessa vez assim? Não amigo, você já sabe, se eu ia te falar Tem que completar? Ó, eu vou fazer o iShow e o Nerdzito Não fica muito feliz não Isso, vou Sério, quem sabe, que vergonha velho Ela já sabe, ela já sabe Rapaz, eu tô aqui para deixar o título Não, ó, eu falo Lara e você completa Lara Hã? Ah, você tem que completar Larica Ah, olha Nossa Tô zoando Vamos lá lá Vamos lá, galera Vamos nessa Beleza galera, cá estamos A família SG novamente E mais um Lucky Maze galera Dessa vez galera, eu prometo que eu vou representar aqui, beleza? Então vamos que vamos galera Mano, olha só Olha bem para mim Ó, você tá vendo eu, né cara? Mano, galera Eu já conto com o apoio de vocês Vamos começar aqui mais uma Mano, galera Na moral, eu tô muito feliz Porque vocês têm apoiado Meu Deus gente, já começou bem, né galera? Começamos bem Vamos ver aqui explodir Olha a rua aqui, bora Explodiu tudo, beleza? Vambora Que isso? Ah, tá Achei que nem ia parar de explodir Olha só, já temos aqui algumas coisas Nada muito bom, né cara? Nada muito interessante para nós, né? Então, olha Meu Deus, vai estar explodindo tudo Eu só tô pegando Galera, aqui meu nome é azar, né cara? Meu Deus, só vem coisa azarada Mas beleza, vambora Porque eu tenho Olha, olha Não vem Galera do céu Eu tô muito mal se eu continuar assim Vou colocar isso aqui como referência, beleza? Sério, eu tô Olha Baby I Show Gamer E aí cara, você vai vir comigo? Ah, você só vai ficar aí à disposição, né? Tudo bem Fica aí então, parceiro Fica aí, pode ficar aí E vamos lá Porque, cara Eu não tô tendo nenhum pingo de sorte, véi Sem zoeira Eu preciso de mais sorte, galera Alguém me ajuda aqui, pelo amor de Deus Porque, olha só Até agora, apenas itens e itens inúteis, né? Olha, olha Nada de bom, galera Nada de bom Não tenho sorte, entendeu? Então a gente vai ter que procurar o caminho da sorte Porque aqui tem o nosso Baby I Show Gamer A gente vai ter que vir pra cá Boa, galera Parece que aqui é o caminho Aqui é a solução, galera Olha, olha, olha Beleza, galera Cá está nosso baú Vamos lá Vamos ver como é que a gente vai se sair, né, mano? Porque até agora nada de sorte, véi Nada, nada Ó Veio um baúzinho aqui Uma paradinha de curação, tudo mais Olha só Aqui também não tem nada Que isso? Que susto Coloca aí pra tocar, beleza Toca aí à vontade Musiquinha, tudo mais Vambora aqui, galera Sério Chega Beleza? Vambora porque não tem nada Ó, eu acho que eu estou fechado Não é possível, mano Tem que ter uma solução, galera Ó, tem mais um coisinha aqui Beleza Ah, mano, olha Olha como eu sou azarado, galera Tá vendo, ó Não tem nada, mano Olha, olha Aranha Ó, pra quê? Pra que isso? Pra quê? Vou morrer, óbvio que vou morrer Eu quero morrer Na moral, me mata aí, zumbi, por favor Boa, boa, beleza Como vocês sabem, galera Só conta a morte se for pra player, né? Então dessa vez eu sempre vou pra direita agora Porque, mano Que lugar azarado é aquela esquerda Mas beleza, ó E não tem nada pra cá Galera, parece que eu estou realmente preso Sem zoeira Eu não estou conseguindo achar nada de bom Ih, parece que eu estou num lugar meio, né, mano Triste aqui Então, se vocês quiserem parar aí, galerinha Parece que eu achei uma solução Sendo esse lugar, ó Beleza Ah, mano, não Não, não é possível, galera Meu Deus O que está acontecendo, mano? Como que eu vou passar por ali Que é o único lugar que eu posso agora? Meu caraca, galera Ó, vamos ter que ser muito rápido, véi Vambora, vambora, vambora Ah, não dá, mano Não dá, véi A gente tem que passar esquivando assim, ó Ó, ó Beleza Não, 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 não Ó, meu Deus do céu, véi Eu estou muito lascado, galera Sério, ó Pula pra cá, beleza Mano, eu estou muito, muito azarado nessa partida, véi Calma Pera, pera Ah, mano Meu Deus, véi Tive uma ideia, galera Eu quero ver agora que zumbi vai pegar a gente, mano Ha Eu tenho... Mano, na moral, galera Isso é a única forma que eu tenho pra passar por aqui Sem zoeira, mano Não tem como eu passar por essa parada Eu estou muito azarado Então a gente vai ter que fazer o que a gente pode, ok? Vambora, vambora Beleza Vambora daqui agora em diante Beleza Pega isso aqui Mano, galera O pior é que não vem nada pra gente poder matar Só essa espadinha de... Mano, na moral, eu estou muito fraco Sem brincadeira nenhuma Olha, olha, olha Olha o que vem pra mim, ó Ó, olha aí, tá vendo? Ó, ó, ó Ó, meu azar Ó, parabéns, Exu Parabéns Mano, ele está aqui Eu vou passar, é reto Pera, pera, pera Não dropou nada de bom Vambora, vambora Vambora que tem coisa invisível me batendo já, mano Olha, olha Mano, eu estou totalmente lascado, galera Meu Deus, mano Vambora, vambora Vambora, vamos reto Calma, galera Calma, calma, calma Tem que ter uma solução Vambora Ah, olha Olha a minha solução, velho Calma, calma Deixa queimar, deixa queimar Ó, vem Vou tentar matar de altura, galera É a solução Vem, 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 vem Que isso, mano Pera, pera, pera Vai ser o seguinte, cara Vou tentar ir por aqui Galera, parece que eu encontrei uma solução E achei um lugar que não está vindo muita coisa Meu Deus Tá, galera Ó, vai cair aqui um baú Vamos ver se a gente vai se dar bem com esse baú, ó Opa Ah, galera Nada de bom Nunca vem nada de bom pra nós, velho A gente está muito azarado, galera Sério, sério mesmo, velho A gente não está com sorte alguma aqui Ó, ó, tá vendo Meu Deus, galera Alguém me ajuda, mano Eu sou muito azarado, velho Galera, mano Olha a minha situação, cara Ó, olha Dá pra nós... Olha, que bonito E aí, galera, tudo bom? Bom, não veio nada de bom aqui A gente vai continuar reto Alguma coisa aqui também Tudo mais Beleza Aqui, vamos ver Ah, mano, sério isso aqui, velho Sério Explode aí, vai, mano Pode explode Explode, explode, vai Explode à vontade, vai Tá Aqui a gente vai ter que continuar Que isso, gente Meu Deus Sério Eu nunca fui tão azarado na minha vida Mas a gente, galera Temos que lidar com o azar, né, galera É bom ter esses azar assim, às vezes Porque dá mais emoção Que que é isso, mano Olha pra onde eu vou Eu tô cercado de problemas, velho Mas, ó, galera Pensa comigo É bom ter esse azar, né, mano Que aí já é mais desafiado Olha, olha, olha Que isso Vou matar isso aqui Valeu Vou pegar essas coisinhas aqui Porque foi o que me deu sorte da última vez Então a gente vai pegar Sem problema Isso aqui não dá pra gente colocar A gente dropa isso aqui É, não vai ser necessário agora Pelo menos a gente tá bonitinho agora Parece que a situação tá complicada Só pro meu lado, né Mas a gente vai tentar se manter, galera A gente vai tentar se manter Um caminho aqui pelo menos Eu preciso confiar em mim mesmo, galera Ó, tem algumas coisas aqui Galera, já passaram por aqui Pelo que tá me parecendo, velho Isso tá me deixando um pouco preocupado Senhor nerdzito Opa, opa Achei o nerd, galera O nerd, pra quem não sabe Talvez tenha uma grande probabilidade De ser a nossa dupla, né Que realmente isso acontecerá Olha só Nerdzito, fala aí, cara Ha, beleza, mano Eu não tenho nada de itens Então, mano, a gente já pode Como a gente já achou a nossa dupla Agora a gente pode Meio que poder conversar E tudo mais Então vamos falar com o nerd Vamos ver se ele tem alguma coisa Para proporcionar para nós, galerinha Beleza, galera Então fala aí, nerd Tudo certo, mano Conseguimos nos encontrar, né, velho Essa dupla vai ser muito OP, mano Vai ser OP, vai ser OP Cara, você já pisou ali Para ver se vai vir alguma coisa de bom? Eu pisei E não sei se eu tava lagado Não sei se veio Cara, nerd, cara Eu tenho... Mano, de verdade Eu queria realmente trazer Boas notícias para você Mas eu não peguei nada de bom, cara Sem brincadeira alguma É, então Eu vou lhe dar uma pequena proteção aqui, vai Eu vou lhe dar esse Manjar dos deuses Nossa Que isso Muito obrigado, amigo Vamos seguir em frente Você tem alguma noção De algum caminho que a gente possa ir? Cara, eu tava andando por aqui E eu acho que tem pra cá, ó Algum lugar onde eu tava, velho Você não tem noção Não tinha nem mais... Não tinha nada, velho Só destruição e monstros Tava complicado Pra cá não tem nada, nerd Então eu vou tentar ir aí Onde você tá mesmo Cara, eu achei melhor Eu deixar você abrir os lookblocks Porque minha situação, meu Deus Nossa Aqui não tem mais nada também Tá fechado aqui Tá fechado? Vixe, pra onde a gente vai agora, então, mano? Por favor, só avalie minha espada Não pode ficar mostrando Ah, é aquela bonitona Pega aí, pega aí Nossa Olha, olha, olha Que susto, mano Chega até a lagoa aqui Aqui largou também Ó, tem uma casinha de doce aqui Provavelmente que foi a que eu passei Mas, cara, sério Eu acho que a gente tá preso, nerd Bem provável, cara Será, velho? Então ferrou, mano A gente não acha saída, velho Aqui também não tem saída, nerd Vamos, ó Aqui tem um... Ó, nossa, finalmente Graças a Deus Essa daqui eu tinha no outro, moleque Vocês estão ligados Que aqui a gente representa Com essa espada, né? Beleza Com paz do tamanho aí Com paz do tamanho aí, por favor Cara, é muito grande essa Ó, vamos ver o que tem aqui Aqui não teve nada Chega aqui do meu lado, nerd Chega aqui, chega aqui Ó, nossa, mano Olha essa espada, pelo amor de Deus Tá muito bem Agora, não Agora eu tô me sentindo até melhor, velho Tem essa daqui também Meu Deus, mano Cuidado, nerd Cuidado, cuidado, nerd Cuidado, cuidado, doido Minha espada, minha espada É verdade Também poderia ter usuflido da minha Mas eu vou até dropar essa dele aqui Que tá me dando um certo nojo Tá, aqui pra cá Cara, a gente tá muito perdido Porque a gente não acha nada, velho Olha, nerd Nerd, nerd, nerd Nossa Achamos meio, velho Calma, calma Não vamos ainda, não vamos ainda Cara, eu acho que na moral Olha, olha, olha Ai, 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 calma Eu acho que teve gente que já passou Eu acho que tem gente que já tem Já tá até no meio já Porque dessa vez, se não me engano A gente tava mais próximo do meio A gente não spawnou tão longe, né Aham Mas bom, nerd Da minha parte, cara Eu queria Esse episódio aqui, o primeiro, claro É pra perguntar pra galera Se eles curtiram, né O que que foi? O que foi? Conta a boa novidade O resto, o resto Meu Deus, nerd Pega isso aqui A gente vai A gente ser equipe Troca Enfim, galera Galera, cara É o seguinte Esse episódio foi pra perguntar pra vocês Se vocês realmente estão curtindo E se vocês vão querer isso Caso você queira Não esqueça Nerd, fala aí Deixar aquele tapão no like azul E é isso, galera Basicamente, agora Talvez a treta E as próximas coisas A gente vai explorar aqui Pro próximo episódio E eu agradeço desde já Obrigado aí, nerd Por ter aparecido A gente teve muito mais sorte agora, né É, velho Provavelmente, acho que Ninguém ainda achou a dupla Não sei, né, velho É, então, exatamente A gente achou a dupla E achou o meio Então, pro próximo episódio A parada vai ficar insana, né, nerd? Vai, vai ficar tensa, velho Então é isso, galera Não esquece de avaliar o vídeo aí Tamo junto A gente vai ficando por aqui Aquele beijão Aquele abraço Falou E nós fomos Tchau Tchau